E aí pessoal, beleza? Futuros policiais civis do estado de São Paulo, começando com a nossa primeira pergunta cobrada na prova oral para escrivão nesse concurso agora sendo realizado em 2019, versando sobre criminologia. Já é uma das questões mais repetidas pelos examinadores. Vamos para a tela e vamos conferir a pergunta, vamos lá. Qual a finalidade precípua da criminologia? Qual a finalidade? Chega o examinador para você, fulano, candidato. Qual a finalidade precípua da criminologia? Vamos lá. Eu vou dar duas respostas para vocês, mas a segunda eu acho que vai ser mais interessante porque eu vou organizar o raciocínio. A primeira é o que a doutrina fala, e aí é complicado porque vocês terão que decorar e chato chegar em uma fase oral com decoreba. A decoreba nunca é bom, nunca cola, nunca fica natural. Mas a doutrina fala o seguinte, que a finalidade da criminologia é apresentar um diagnóstico conjuntural e científico com os quatro objetos, crime, criminoso, vítima e controle social, visando a prevenção do crime e a intervenção ali na pessoa do delinquente. Bonito, legal, bacana, mas não é tão prático para você ser natural em uma fase oral. Para você ser natural, eu vou destacar três grandes finalidades e aí depois a gente dá uma resposta completa. Quais são as três grandes finalidades da criminologia? Guardem isso. Prevenir o crime, fácil, hein? Prevenir o crime. Segundo, intervir na pessoa do delinquente. Então a criminologia vai, por exemplo, discutir medidas de punição do criminoso e principalmente ressocialização. Isso é intervir na pessoa do delinquente. Você busca torná-lo melhor para o convívio social. Intervir na pessoa do delinquente, você pode complementar, por exemplo, com a ressocialização. E por fim, valorar os diversos modelos teóricos de diagnóstico da criminalidade. Pô, Diego, isso agora eu não entendi nada. Vamos lá. O que eu quero dizer com valorar os diversos modelos de diagnóstico da criminalidade? Sabe aquele assunto teorias sociológicas, biológicas e psicológicas? Principalmente as teorias sociológicas muito cobradas no concurso de vocês. Então, nós temos lá as teorias do conflito, do consenso, temos diversas. Teoria crítica, labeling approach, escola de Chicago, tem uma sequência enorme de teorias. Quem diz qual teoria é importante ou não? Ah, essa aqui é boa, essa vale. Essa não serve para nada. Ah, essa aqui também. Vamos somar essa com essas outras teorias. Quem vai dizer quais teorias realmente são interessantes para aplicar na segurança pública é a criminologia. Então quando eu falo valorar os diversos modelos teóricos, eu quero dizer o seguinte, dizer quais são eficientes e quais não são interessantes para esse momento político, dentre essas teorias sociológicas. E quem vai valorar a criminologia quando valora depende do momento histórico, depende do país. Cada país adota a teoria que bem entender. Então vamos lá, vamos lembrar de novo. Quais são as três finalidades principais da criminologia? Prevenir o crime, intervir na pessoa do delinquente e valorar os diversos modelos teóricos de diagnóstico da criminalidade. Aí vem o seu examinador para a gente fechar esse nosso vídeo. Vem lá o examinador. Candidato, qual a finalidade principal da criminologia? Você vai responder. Excelência, a criminologia tem como principais finalidades a prevenção da criminalidade, a intervenção na pessoa do delinquente e a valoração nos diversos modelos teóricos de diagnóstico da criminalidade. Ponto, acabou. Resposta excelente, segura, direta, sem frescura, sem enrolação. Não tente enrolar o examinador, ele sabe quando você está enrolando. Passou isso, ele pode querer explorar qualquer uma dessas três finalidades. Você já vai saber do que cada uma fala, já vai conseguir aprofundar com ele e demonstrar conhecimento. Beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima questão.